Bajo, boa tarde para você, queria saber de você sobre esse processo seu de volta ao time, primeiro jogo você entrou contra o América aos 39 do segundo tempo, contra o Paysandu já jogando o segundo tempo inteiro, como é que está todo esse processo, o que está programado para você até que você possa voltar mesmo a ser titular, jogar os 90 minutos? Boa tarde, eu fiquei quase um mês fora das atividades, eu acho que nessa, o pós-paulistão ali que a gente teve uma mini temporada ali, eu só treinei com o grupo 10 dias antes do jogo contra o América, então eles já vinham treinando, já vinham fazendo a parte física, então o elenco estava um pouco na frente, porque eu estava votando de lesão, mas agora eu posso dizer que eu estou bem fisicamente, eu acho que a lesão já zerou, graças a Deus, estou melhor, estou me sentindo bem, os treinos, estão sendo uns treinos muito bons, treinos de muita intensidade, então isso para mim é muito bom, então eu já estou bem fisicamente, agora é com o professor Paulo, respeito a opção dele, mas eu estou preparado para o que ele escolher, se é para entrar faltando 15 minutos, se é isso aí para entrar faltando 45, eu tenho que estar preparado para dar o meu máximo e o meu melhor. Bajo, vocês já chegaram a enfrentar o Palmeiras esse ano lá na Arena Barueri, passaram a maior parte do tempo com um jogador a menos e mesmo assim acabou perdendo apenas por um gol, o gol do Rony. O que aproveitar daquela primeira partida contra o Palmeiras para essa partida? Eu acho que o Palmeiras é uma grande equipe, eu acho que é uma das três melhores equipes do Brasil, eu acho que naquele jogo ali a gente fez uma excelente partida, foi um grande jogo, mas eu acho que nesse jogo da Copa do Brasil a gente tem que saber jogar contra eles, não podemos errar, não podemos vacilar tanto ofensivo quanto defensivo, porque é uma equipe de muita qualidade, de grandes jogadores, então eu acho que a gente tem que entrar focado, dando o nosso melhor, diminuindo os erros, eu falo dos erros tanto ali no meio de campo, é ali na parte defensiva, é ali no ataque também, que quando a gente tiver oportunidade a gente tem que fazer os gols, porque a gente não pode irmos vacilar contra grandes equipes, como é a do Palmeiras. O Bajo, no meu comentário, logo após o gol do Botafogo, o gol de empate contra o América, eu dizia que você entrou para incendiar o jogo, depois com a entrada do Robinho, na hora que o Robinho entrou, eu falei, quem sabe o Robinho entra também, faz o segundo gol do Botafogo e vence aí de virada. E após o jogo contra o Pai Sandu, o Hélio dos Anjos declarou em coletivo de imprensa que gostaria de ter levado para o Pai Sandu, enaltecendo o seu futebol também, logo após a sua entrada no segundo tempo, gostaria que você comentasse todas essas situações. Cara, no jogo contra o América aqui, foi um jogo que a gente foi em busca ali do empate, eu acho que, eu até comentei no vestiário, se tivesse mais uns cinco minutos a gente conseguia virar a partida. E sobre a fala do Hélio dos Anjos, chegou até a mim, é um grande treinador, um grande profissional, eu tive sim a proposta do Pai Sandu, foi um clube que me valorizou muito na proposta, mas eu escolhi estar aqui no Botafogo, eu escolhi estar aqui com esses atletas para fazer uma grande temporada. Douglas, boa tarde, Pedro Vasconcelos do portal W Sports. Eu queria saber do seu ponto de vista, qual é a sua preferência em relação ao estilo de jogo, porque eu sempre abordo, inclusive nos nossos programas diários, que o time do Botafogo hoje com o Paulo, ele é sempre muito intenso e muito organizado, mas, com exceção do jogo passado, acho que pela trocação proposta pelo próprio Hélio, não é tanto criativo. E eu entendo que você é um dos jogadores mais criativos do elenco, que tem mais possibilidade de ser protagonista. E assim como você, jogadores como o Souto e o Robinho estão voltando de lesão e são esses jogadores dos poucos mais criativos. Mas qual é a sua preferência? Você prefere estar dentro de um esquema que vai propor mais o jogo, que vai ser protagonista com a bola, ou você prefere esse estilo mais reativo, digamos assim, que o Paulo adota hoje no time? Cara, eu acho que vai de cada partida, né? Eu acho que nesse jogo contra o Paysandu, eu acho que foi um jogo de muita transição, né? Lógico, eu prefiro um time de posse de bola, né? É um time que eu gosto de ficar com a bola, um time que gosta de ter a bola, gosta de procurar o gol a todo momento. Eu acho que vai de cada partida, mas eu acho que também que teve partidas que a gente conseguiu ficar com a bola, né? Mas também teve partidas que a gente sofreu. Mas o estilo do jogo do Paulo me favorece muito também, até porque ele pede para o time ficar com a bola. Então, para mim, está sendo muito legal. Bajo, quinta-feira tem, então, esse primeiro jogo contra o Palmeiras. E até gostaria que você passasse um pouco desses bastidores, quando vocês estavam acompanhando o sorteio e viram que enfrentaria o Palmeiras. Qual foi a reação do grupo, né? Porque é chover, no molhado, falar do potencial do Palmeiras, o time que o Palmeiras tem. E, na sua visão, quais são as reais possibilidades do Botafogo de tentar o que seria para muitos uma zebra, que é eliminar o Palmeiras nessa fase de 0 a 10? Quais são as chances do Botafogo? Cara, eu acho que a gente tem que... Assim, a opinião minha, né? Eu penso dessa forma. Eu acho que a gente... Lógico, é uma grande equipe, né? Efeito, falei anteriormente. É uma grande equipe, é um grande clube, onde tem jogadores de muita qualidade. Mas a gente tem que entrar para vencer, tem que entrar para passar de fase. Lógico, respeitando o nosso adversário. Eu acho que esse primeiro jogo vai ser muito importante, né? Vamos enfrentar eles na casa deles, onde eles são muito fortes. Mas a gente tem que ir lá com o foco de fazer um grande trabalho, sair com um resultado bom, para, no segundo jogo aqui dentro de casa, a gente, diante do nosso torcedor, diante do nosso campo, fazer uma grande partida. E, se Deus quiser, a gente passar de fase, né? Seria tanta loucura imaginar que dá para o nosso lugar? É possível? Cara, eu acho que é possível sim, cara. Eu acho que é possível. Eu estou muito confiante. Eu estou muito confiante de que a gente vai fazer, nesses dois jogos, de fazer grandes partidas. Passar, eu não sei. Mas eu acho que a gente vai com esse pensamento de dar o nosso máximo, dar o nosso melhor, para fazer grandes partidas, para, se Deus quiser, a gente passar de fase. Qual está sendo a conversa com o Paulo Gomes antes dessa partida? A gente sabe que Série B é diferente de Copa do Brasil. Cada um tem um estilo de jogo. Enfim, ele pediu atenção especial em relação ao Palmeiras, em relação a algum atleta específico, ou alguma formação deles? Cara, quando a gente vai jogar com a equipe do Palmeiras, a gente já tem que estar ligado, né? Porque eu acho que os 11 que começam ali são jogadores de qualidade, né? Não é à toa que está no Palmeiras. Mas o Paulo pede para a gente ter atenção, né? É feito o que eu falei. É diminuir os erros, né? Nesses jogos, a gente tem que diminuir os erros. É feito o que eu falei. Quando a gente tiver chance de fazer o gol, a gente tem que ser cirúrgico, a gente tem que fazer os gols. E também temos que saber sofrer lá atrás. Então, eu acho que é ver o que a gente pode arriscar nesse jogo, pode melhorar nesse jogo, para, se Deus quiser, sair com um resultado bom de lá. O Baje, como que fica a cabeça do jogador? É Campeonato Brasileiro em Série B, depois tem Copa do Brasil, e agora voltando para a Série B. Como que você analisa também esses dois pontos do Botafogo, um campeonato que até então já mostra um pouco equilibrado, mas tem algumas equipes já despontando na liderança aí, com duas vitórias? Eu acho que contra o América a gente conseguiu um ponto ali, né? Eu acho que foi um grande jogo, uma grande partida. O América é um clube que estava há pouco tempo na Série A, então eu acho que, lógico, a gente queria a vitória, né? Mas eu acho que o América vai brigar ali para subir para a primeira divisão. Eu acho que foi até justo o placar. Eu acho que contra o Paissandu, quando a gente teve... quando o Paissandu teve o jogador expulso, eu acho que a gente poderia ter arriscado mais, poderia buscar mais o gol, aí a gente acabou levando o gol, né? Mas assim, a gente conseguiu um empate ali, mas eu acho que contra o Paissandu a gente tinha que pelo menos sair com três pontos. Mas eu acho que na Série B tem que pontuar. Então, a gente conseguiu roubar um ponto também do Paissandu lá em Belém. Mas esses dois pontos vai valer a pena se a gente ganhar do Mirassol aqui dentro da nossa casa. Mas assim, a Série B é importante, a gente tem que pontuar. Então, esses dois pontos para a gente vai ser muito importante lá na frente. Bajo, em relação ao fator mando de jogo, né? Muito se fala que no jogo do Paulista, o Palmeiras contra o Botafogo não se mostrou tão superior assim e que o Botafogo foi muito prejudicado pela expulsão do Matheus. Só que a diferença é que agora o jogo é mando deles novamente e é no estádio deles, uma atmosfera diferente da torcida. Como que você e como que o grupo enxerga isso como um possível reforço para eles? Se vocês estão, lógico, preparados psicologicamente. Mas essa diferença entre jogar com eles em Barueri e jogar com eles de fato na arena deles. Cara, o nosso elenco tem jogadores experientes, onde já passou por essas situações de um jogo decisivo, como vai ser o de quinta-feira. Sabemos que lá no estágio dele a grama também é diferente, é um sintético, então eu acho que eles estão acostumados a jogar nessa grama, mas eu acho que a gente não é desculpa, eu acho que a gente tem que ir lá e fazer uma grande partida. É se preparar bem, sabemos do ponto forte do Palmeiras, então a gente tem que estudar bem a equipe deles para, se Deus quiser, a gente sair com um resultado bom de lá.